Boa tarde, boa noite, colegas de pesquisa em filosofia da informação e psicologia da ciência e informação. Estamos começando aqui nossa segunda aula. Boa tarde, boa noite, Vinícius. Boa tarde, boa tarde a todos. Tem uma microfoniazinha provável aí do meu retorno. Agradecendo a presença, Luciana Gracioso. Já, já, estamos juntos. Já aproveito para fazer propaganda de novo. Luciana e eu ministraremos na próxima terça-feira, terça e quarta, o curso de filosofia da linguagem e ciência da informação. Boa noite, Levi, Willian, Suzana, Dinah. Oi, Dinah. Oi, Fran, Francieli, Luciano, Raiane, Edna, Jana, Ricardo, Vitor. Salve, salve, Ricardo Pimenta. Ricardo, o curso da Escola de Inverno, professor Ricardo Pimenta, ocorrerá o segundo curso iniciado pelo Ricardo na sexta-feira. Se tiver errado, você me corrija, Ricardo. Dia 17 às 14 horas, Memória e Mundo Disruptivo, por uma teoria crítica do esquecimento na sociedade contemporânea. Então, vamos chegando, vamos dar só mais dois minutinhos. Hoje eu passo a palavra mais para o Vinícius debate e nós temos um convidado para o final. Toda reflexão filosófica nos leva a uma reflexão ética e a gente convida hoje para o debate o pesquisador Rodrigo Bozzetti para debater um pouco conosco o desdobramento de linguagem, documentos e registros de populações originárias a partir de biobancos. Vamos discutir biobancos um pouquinho hoje no final como um convite à nossa discussão. Eu quero agradecer muito o retorno de vocês, junto do Vinícius, da aula de ontem e quero agradecer também a Fabiola Balarat, que nos pediu algumas, indicou algumas, junto de outras pessoas também que nos perguntaram sobre autores, algumas abordagens mais didáticas sobre alguns autores que a gente falou muito rápido ontem, sobre um plano de fundo do que a gente colocou. Então, minha proposta é só abrigar rapidamente algumas abordagens que a gente comentou ontem de maneira mais rápida do início do curso e, em seguida, passar para a exposição direta do Vinícius e a gente chegar diretamente na questão de um olhar sobre a filosofia beríndia para a filosofia da informação de contexto ocidental, um olhar crítico, um olhar de recomposição dessa abordagem, né? Pelo que eu tô vendo aqui pelo chat, tá tudo ok? Transmissão e o nosso diálogo, né? Lembrando que, por volta aí de uma hora e pouco de aula, vocês podem me alertar, ontem eu lá ia esquecer, nós precisamos liberar o link do formulário de certificados, para quem deseja alguma certificação, né? Boa tarde, boa noite, Aline, Exília, Fátima, Chris Anderson, Vitor Silveira, né? Abraço a todos vocês, né? E eu esqueci de relatar ontem que essa é uma live de Vinópolis, Aracaju, Rio, Salvador, né? Tem essa relação geográfica importante, né, Vinícius? Que eu esqueci de fundamentar na nossa proposta de curso, né? Então, Vinícius, eu vou abrir o PowerPoint, se você quiser falar alguma coisa, eu vou abrir só esse PowerPoint básico que eu estruturei para a abertura didática de hoje, e depois papo é você. Então, tudo bem. Tudo bem? Se eu não me engano, estamos agora iniciando o compartilhamento de tela, e vamos só acompanhar um debate muito rápido aqui, retomando a nossa abertura do curso ontem, né? Então, nós estamos aqui em nome do PPGC e BICT-FRJ, do Centro de Altos Estudos em Ciência da Informação e Inovação, da COEP, da Coordenação de Ensino e Pesquisa Ciência e Tecnologia da Informação, do nosso Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, o IMICT, né? Nosso curso de desencontros marcados com a entropia, ele tem duas sessões, a primeira foi ontem uma hora e meia, hoje, mais uma hora e meia de curso, né? Discutindo a filosofia da informação a partir da filosofia ameríndia, né? Lembramos que as escolas de estação lançadas esse ano, como a escola de verão, a escola de outono e a atual escola de inverno, são fruto dos cinquentenários, dos cinquenta anos de ciência da informação em América Latina e Caribe, 1970 em 2020, cá estamos lutando pela construção da ciência e animação junto de vocês que nos assistem, né? Então, algumas observações muito breves sobre as fontes da aula anterior, né? Alguns elementos que a gente discutiu como pano de fundo, né? Filosofia da informação a partir da experiência do S. Lieber, no nosso grupo de pesquisa, dentro do Utópica, né? Nós mencionamos o grupo U, ou a terminologia simbólica grafada, que dava nome à retórica na antiguidade, recuperada pelo grupo de pesquisa da Bélgica, que fez uma retomada da retórica no século XX, recompaendendo o seu papel para as N camadas de análises discursivas, né? Nós temos como uma abordagem de teoria crítica os focos de análise do discurso, seja pela via de Pechet, de Foucault, de Bakhtin, e em outras figurações de origem francesa ou não, seja pela semiologia, pela semiótica, e isso tudo pode ser compreendido como um desdobramento da imensa reflexão milenar dos estudos de retórica, dos estudos do discurso, né? E o grupo U fez essa retomada, então é uma grande inspiração para a gente nos exercícios de interpretação de linguagens, né? Basicamente, a gente conhece os autores como autores do grupo U, então tem uma lista grande dessa frente, temos a tradução do retórica geral como principal obra desse grupo de pesquisa belga para o português, né? Mencionamos também que o tópico de linguagens, ele tem os dois pontos como um elemento fundamental para a gente, que toca diretamente as pesquisas mais recentes de Vinícius Menezes, docente nosso aqui do curso, né? Que é a noção de cola, a noção dos dois pontos, como uma noção de abertura extremamente complexa na filosofia da classificação em Ranganata, Chiari Ramarita Ranganata, um teórico fundamental do campo informacional, que navegou da filosofia às várias epistemologias práticas da ciência da informação, né? Além disso, a gente trabalha na noção de utópica do grupo de pesquisa com a noção de utópica, uma noção retórica, cujo foco é pensar a partir de problemas contida no léxico, no vocabulário teórico da retórica, do tropos ou da tropologia, que abre, por exemplo, como discutimos no curso de organização ordinária dos saberes socialmente oprimidos, uma imensa linha de reflexão de teoria crítica de organização do conhecimento, do teórico espanhol António Garcia Gutierrez, que passa a tropologia para chegar até uma tropologia sociocultural de abordagem crítica, né? A tropologia, basicamente, é uma ciência dos temas, é uma ciência dos assuntos, do modo como nós representamos o mundo a partir de domínios comuns de interesse, né? Então, isso é a estrutura que está por trás de uma reflexão nossa nas relações com as mais diferentes linguagens, como o exercício que nós fizemos aqui com o Manuel de Barros, e faremos mais hoje com o Vinícius, né? E uma outra linguagem que a gente deve tentar explorar, se der tempo hoje, é a linguagem fílmica com o abraço da serpente, uma obra clássica que, se tivesse num curso aqui de longa duração, de 30, 45, 60 horas, uma aula certamente seria para assistir o abraço da serpente, com uma obra fundamental para entender a filosofia linguista de origem ameríntica no contexto do nosso país, do nosso atual divisão artificial político-geogástica, né? Chamada Brasil, né? Além disso, nós falamos um pouco da abertura que a filosofia da informação nos dá, ela é entendida como filosofia da informação, do documento, do livro, do sinal, da mensagem, da escrita, e a gente pode desdobrar N outros conceitos ou dados que permitem entrar no que a gente, em geral, coloca sobre o guarda-filo da filosofia da informação. Esse poderia ser também um bom, uma boa tópica para um curso específico, ou seja, como que, quem de fato é a filosofia da informação? Quem evoca, né? E a partir de quais, qual semântica, qual sintaxe, quais significantes aparecem? Por exemplo, todo movimento neodocumentalista recente, dos últimos 30 anos, coloca que não existe filosofia da informação, existe filosofia do documento, né? Há outros movimentos mais recentes que colocam o termo dado, como foco central, daquilo que se dizia ser filosofia da informação, né? O Vinícius tacou aqui o conceito de livro, o conceito de sinal ontem, a teoria da mensagem, uma base central que funda e continua sendo a filosofia, para alguns, anterior ao que a gente chama de filosofia da informação, a escrita e N outros debates que podem vir a partir de algumas fontes, né? Nós mencionamos, em alguns momentos hoje, ontem, uma espécie de dicotomia não totalmente fechada entre Floride e Capur, né? São autores clássicos do mundo hoje, da filosofia da informação, com produção principalmente dos últimos 30 anos, né? O Luciano Floride, com uma tradição neopetagorista, oriundo da lógica, pensamento da lógica simbólica, aplicada aos efeitos da web, do mundo digital, né? E, por sua vez, Rafael Capur, oriundo da teoria hermenêutica, que tem por sua base toda a reflexão milenar que nós comentamos aqui da retórica, né? Nesse sentido, nós colocamos também algumas abordagens que Luciana Gacioso e eu abordaremos na aula da semana que vem, no curso da semana que vem, sobre filosofia da linguagem, e temos aqui uma dicotomia que sustenta boa parte da filosofia da informação estruturada a partir da epistemologia da ciência da informação, do nosso escopo teórico de estudo dentro do que chamamos ciência da informação no mundo, né? De um lado, o neopositivismo, oriundo da primeira fase de pensamento do Ludwig Wittgenstein, com a obra Tratado Lógico-Pilosófica, a única obra publicada em vida pelo filósofo de Viena, né? E que gerou o ciclo de Viena, ou gerou um grupo de pesquisa, um grupo de reflexão, de discussão, que é a base da grande influência teórica para o que viria a ser a internet, ou seja, a aplicação do mecanismo informacional, por exemplo, em Shannon e Weaver, em Turing, né? E esse mecanismo informacional permite a sustentação da lógica simbólica de uso matemático na expressão do universo eletrônico e no diálogo máquina-máquina. E do outro lado, uma filosofia da informação que tem todo um apelo mais ligado à retórica, que vem do Ludwig Wittgenstein e das investigações filosóficas, obra posta considerada a mais importante dessa segunda fase do pensamento dele, que reúne uma série de pensamentos, aulas do período de 1920 e principalmente 1930, né? Nesse caso, nós temos o sentido como uso e temos uma brecha social, uma brecha cultural para um debate que se desdobre a social, né? Essa brecha, por sua vez, reencontra a retórica e o mundo discursivo, né? Porque toca na ideia dos pragmata, afastando uma noção pragmática como nós usamos no vocabulário da língua portuguesa, né? Ah, aquilo que é pragmático é muito prático ou praticalista? Não, aqui nós estamos falando de uma enorme teoria filosófica chamada por alguns de pragmatista, para não confundir com a noção pejorativa de pragmatismo, presente nas línguas do universo indio-europeu, né? E o pragmata responde pela ação, pela língua viva, a língua do processo de sua feitura, né? Temos aqui uma dicotomia, logologia versus ontologia, ou seja, o mundo do logos, o mundo da linguagem como construção do real, diante do mundo do real, assim como ele é dado, o ser enquanto ser, que é o mundo da ontologia, né? E nós mencionamos ontem, talvez, a mais importante filosofia produzida nos últimos anos, nas últimas décadas do mundo, em termos de reinterpretação da filosofia clássica, o trabalho da filósofa Bárbara Cassin, francesa, que aqui esteve no ano passado, lançando o seu livro Dicionários Interduzíveis, com o trabalho do professor filósofo Santoro, de tradução da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, nossa parceira no PPGCI, né? E a Bárbara Cassin também concedeu uma entrevista para o professor Marco Schneider, que vai oferecer o curso aqui, vai oferecer curso também na história de inverno, e vai participar, essa entrevista será disponível no projeto do Marco Schneider, ligado aos filósofos que debatem filosofia e informação, né? É isso, eu deixei essa estrutura básica só para retomar alguns conceitos centrais do nosso debate, né? De ontem, e convido para não tardar mais o Vinícius, que assumir o microfone aí e avançar no nosso debate sobre filosofia da informação a partir da filosofia ameríndia. Com você, Vinícius? Valeu, Gustavo. Boa tarde a todos. Vou tentar aqui reproduzir. Aí você me diz aí se vai estar tudo certo. Ok, o PowerPoint já está no ar. Pronto. Então. Pronto, F5. Estamos visualizando sem problemas e eu vou acompanhando no chat aqui também, tá bom? Tá bom. Valeu, Gustavo. Então, desencontros marcados com a entropia. E aí eu faço uma brincadeirinha com a entropia, com essa ligadura, né? A e E. A entropia, né? Como se fosse uma entropia no sentido físico e uma antropia no sentido cultural, né? E aí é um... que eu vou tentar falar um pouco aqui também a esse respeito. Que a entropia também é uma antropia, né? E como dizia o Levi-Strauss, a antropologia é, de certa maneira, também uma antropologia. Enfim, é a filosofia da informação se muda a filosofia ameríndia de Ernesto Caciré e Ailton Krenak, passando por Manuel de Barros. Essa foi a grande aventura proposta pelo Gustavo para essa fala desse curso. Então, meu primeiro PowerPoint, ou meu primeiro slide, é uma citação da Isabela Stengas, que disse, se lermos os filósofos pensando em tudo que dizem e o que isso implica para os africanos ou os amazônicos, bem pouca coisa se salva de nossa filosofia. E aí a foto da... acho foi da semana passada, né? Da Índia Yanomami, que aí a gente vê a máscara como uma grande representação dessa filosofia ocidental e o outro mundo, né? Um mundo outro, outro dos indígenas e Yanomami, frente à antropia causada pelos povos ocidentais. A antropologia, digamos assim, a tempestade do ser como uma apoteose antrópica, e aí a gente vai discutir aqui a questão do ser ocidental, né? O ser que o Gustavo falou ontem, de certa maneira, comentando o Caciré, e a queda do céu como uma catástrofe antrópica. Aqui tem uma foto da Claudia Andujá, que é uma fotógrafa que trabalhou por muitos anos com o Yanomami, acho que até hoje ela trabalha, mas já é um pouco mais idosa, né? E aí ela nomeou como o desabamento do céu, o fim do mundo, né? Que é o que nomeia a queda do céu, o livro do xamã, as palavras do chamã Yanomami, Davi Kopenawa. Então, e aqui é uma citação do Krenak, quando ele diz, quando você sentir que o céu está ficando muito baixo, é só empurrá-lo e respirar. Cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu e ampliar o nosso horizonte. Então, aqui, esses três quadros da Tarsila, dá uma ideia, mais ou menos, do que significava, o que significa ainda, né? Essa antropofagia, esse movimento que o Brasil começa com o Oswald de Andrade, né? Toda semana de arte moderno, do Brasil, o que seria o antropofagia. Esse primeiro quadro, a negra, de 1923, que a Tarsila pintou, juntando, aglutinando, né? Com a Bapuru, de 28, vai gerar, em última instância, a antropofagia de 29. Se a gente observar bem, a antropofagia é uma junção da negra com a Bapuru, né? A antropofagia brasileira seria, mais ou menos, essa representação gráfica que a Tarsila tentou mostrar. E aqui ao lado tem o... dois antropólogos, né? O Marshall Salins, a americana e o Viveiro de Castro, que a gente vai tratar mais detidamente aqui, com duas frases que eu acho fundamentais para esse primeiro momento de entendimento, de pensar uma filosofia da informação de nascimento ocidental sob o ponto de vista ameríndio, né? E o Salins fala, para avaliar uma teoria, seria necessário considerar a ignorância que ela impõe, tanto quanto o conhecimento que ela propõe. O perspectivismo poderia ser visto, né? Como a reduplicação dessa libido classificatória. E a grande pergunta que ele faz é, o que acontece quando o classificado se torna um classificador? Um deus canibal, outro ou outro. Que é mais ou menos a representação aqui da Tarsila, né? Um outro ou outro, né? Não é nem a negra, nem o abapurou, mas é a antropofagia, em última instância. Aqui é um histórico biobiliográfico de pesquisa meu, que o Gustavo me apresentou ontem também. Aqui eu deixei mais ou menos o meu mestrado, o título da... eu trabalhei com a questão dos livros nas teses, o meu doutorado sobre a questão filosófica, né? Metafórico-escritural da informação a partir do ponto de vista do livro. E o meu pós-doutorado, que foi sobre a IBIS classificatória da organização de conhecimento na filosofia da informação. Que seria basicamente uma perspectiva antropofágica nos estudos informacionais. E que, de certa maneira, muito do conteúdo que eu estou apresentando aqui, partiu dessa... desse meu estágio pós-doutoral, né? Aqui eu cito dois textos, né? De onde eu tirarei muita coisa minha aqui, da apresentação, que é o Informação, um excurso crítico-filológico de 2015. Foi quando o meu diálogo com o professor Capô se abriu. E o Sertão da Palavra Informação, Informe a Língua de Brincar, que é basicamente essa percepção perspectivista da palavra Informação, num diálogo com o Guimarães Rosa e o seu Sertão, e o Manuel de Barros e sua Língua de Brincar. Aqui ao lado, o padre Dom Quixote do Cezane, porque, em última instância, né? Interpretar a informação da maneira, enquanto o informe, né? O que estava grifado, privado, nesse discurso ocidental, era uma tarefa meio quixotesca, né? Uma aventura meio imaginativa demais, digamos assim. Mas parece que deu certo. E eu escolhi o Cezane porque o Cezane, digamos assim, é um grande revolucionário do pensamento artístico-cultural do século XX, né? E de todas as vanguardas. E aqui são duas veredas de onde eu partirei, que é a Antropologia da Informação, que tem nas professoras Regina Marteleto, Mariana Gonzales de Gomes, um aspecto forte dentro do meu pensamento, e do professor Rafael Capurro. Os três nomeiam a expressão, a antropologia da informação, né? E daqui eu tenho alguma influência dentro do meu trabalho. Do outro lado, a filosofia da informação, a partir do pensamento do professor Capurro, da elaboração do Luciano Florigi, que torna, digamos assim, pública e, de certa maneira, uma expressão que é muito fortemente associada a ele. Filosofia da informação associa-se, digamos assim, quase que diretamente à figura do Luciano Florigi, né? Que é quem, digamos assim, publiciza essa expressão. E, por sua vez, também a professora Maria Nélida Gonzales de Gomes, de quem eu faço uso do conceito, de onde eu parti da questão do conceito da informação, como um operador de relação, que é como ela aborda de diversas maneiras em vários textos dela, né? Então, a informação como um operador de relação é fundamental para o entendimento que eu vou tentar expressar aqui de como a minha leitura da informação se dá. E da professora Solange Mustafa e sua filosofia da diferença, que é, mais ou menos, por onde eu penso essa relação, a informação como relação, uma relação desde o ponto de vista de outra, né? Da diferença, que é esse perspectivismo ameríndio que eu vou tratar aqui, nesse caso específico, né? E aqui eu deixo no canto uma citação do professor Livestrou, onde diz, antropologia é a ciência social do observado, né? E não uma observação acerca de alguém, mas é uma ciência dele para a antropologia. Então, de início, que é essa tarefa quixotesca, nesse texto de 2015, eu encerro ele com essa passagem do Manuel de Barros. O descomeço era o verbo, só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz, eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é a voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Então, foi dessa perspectiva do verbo informar, pegar delírio, que eu parti nesse primeiro momento do texto de 2015, a abordar a informação, digamos assim, o verbo informar, a partir de seu descomeço, né? Partindo daqui da perspectiva do Manuel de Barros. Então, o informe seria o prefixo latino, né? Aqui o informe seria o prefixo latino como uma reescrita, o in, como uma reescrita do alfa grego, o a, né? Por exemplo, o in, ele tem dois sentidos, né? Um sentido copulativo de a, e aqui tem uma semelhança com o in, o in, que é com o m e com o n, né? Que, inclusive, é a abordagem do Marcos Gonzalez, né, Gustavo? Que escreveu sua tese sobre a gramaticalização da informação, se não me engano, que ele interpreta nesse sentido do copulativo, e é o sentido que o Capurro também interpreta. E o outro sentido, o in, como uma negação, como uma privação. E aqui o professor Carneiro Leão mostra como esse in, em sua versão latina, deriva do a grego, né? Do alfa grego. O copulativo realiza uma união, uma intensificação do verbo por acréscimo. O privativo é a força de resistência, de libertação e desprendimento para a transformação das forças. Veja que aqui, quando ele fala do privativo, o privativo fala de forças, não de formas. Fala de resistência e libertação de quê? Das próprias formas, que teriam esse caractere de imposição de uma sentença imutável, né, no sentido do pensamento grego. E aí a forma e a ideia em Platão, eu usia em Aristóteles, a forma sempre querendo tomar a matéria para imprimir-se sobre ela, né? Um modo de colonização conceitual, digamos assim. Então, aqui embaixo, o professor Capurro diz, o prefixo in pode ter o significado de negação, como informes ou informitas. Mas, em nosso caso, ele fornece o ato de dar a forma a alguma coisa. Ou seja, aqui está escrita a sentença do professor Capurro, junto com o Iorla, né, mas a gente sabe que esse é um pensamento muito próprio do professor Capurro, que ele opta em sua história do conceito de informação, narrar a história sob o ponto de vista do dar a forma a alguma coisa. Enquanto o in, no sentido da negação, informes, é deixado de lado. Então, a partir desse momento, eu me vi no sentido de pegar esse delírio do verbo e tratar dessa história menor da informação enquanto informe. Aqui ao lado é um quadro, se a gente pode dizer assim, né, um quadro do Basquiat, chamado informe, né? A criação do mundo como informe. Aqui a informação, nesse sentido, teria o in, e aqui é um exemplo, né, a palavra aleteia, que é muito conhecida no Ocidente como verdade, né? Aqui a verdade, aleteia quer dizer o quê? Uma dupla negação. É o ar como uma negação do esquecimento. A verdade seria o não esquecimento, né? E aqui o risco como o não esquecimento, como o privativo, né? O privativo riscado na história do conceito de informação. Então, o informe aqui, a informação aqui seria sempre dar a forma a algo e não interpretada sobre o seu outro ponto de vista da resistência e da libertação das formas, né? O seu sentido privativo. O form, que é o radical da palavra, né? Vem do radical latino for, vindo do europeu bar, quer dizer falar ou pôr em existência. Dar a forma a algo seria falar e pôr em existência algo no mundo. É uma ação, né? O ato de realizar algo no mundo. E aqui tem os dois exemplos clássicos, né? O Eidos enquanto a forma platônica e a Auzia como o sentido aristotélico. Então, em última instância, informar como for é o ato de dar a forma a algo, configurar o mundo, dar-lhe um sentido ou o sentido do mundo. E aqui a gente entra nesse primeiro momento, nesse debate acerca do mundo. Da unidade, da identidade, da imutabilidade, dessa forma que configura o mundo. Aqui ao lado é um print do Tesauro de língua latina, de onde parte o Capurro, parte a sua discussão a respeito do conceito de informação, lá no texto clássico, ele parte desse Tesauro. E aqui eu printei como aparecem várias palavras associadas e o informe está aqui. O informe está aqui, que ele deixa de lado na sua interpretação, né? Inclusive, o verbete informes possui mais conteúdo do que os verbetes analisados pelo professor Capurro, como o dar a forma a algo, né? O informe tem quatro páginas de verbete, enquanto, por exemplo, o informo, que seria o dar a forma a algo, tem uma página e meia, mais ou menos. Então, aqui, o informar é o ato de dar a forma a algo. Em Platão, esse dar a forma a algo tem o sentido da reminiscência do nome, da coisa perdida. A coisa perdida é justamente essa ideia desse mundo inteligível, que a partir do momento que nós descemos ao mundo sensível, né? Nos tornamos humanos, esquecemos. Então, a tarefa humana na Terra, a sua vida, é sempre uma vida, uma aventura de rememorar esse nome, essa coisa perdida, que é a sua ideia, né? A ideia e o mundo inteligível platônico, né? Então, por Platão falar sobre um, ou seja, sempre falar acerca de algo, dizer a coisa, a sua identidade. Em Aristóteles, o dar a forma a algo tem o sentido de atribuir, um significado de atribuir um sentido ou sentido do um, que é a famosa tese aristotélica da decisão do sentido, né? Só tem sentido algo que significa uma única coisa, para si e para a outra. Então, falar no Aristóteles é um ato retórico, falar a um, a outrem, que é sempre um outro de si mesmo, né? Que é o sentido retórico, né, do Aristóteles, dizer algo de modo significativo para si e para a outra. Então, nesse sentido aqui, eu relembro com a passagem do professor Humberto Eco, quando ele diz, para os gregos, o um não era um número, como o nosso sentido moderno contemporâneo, né? Mas a fonte e a medida de todas as coisas. Então, esse um aqui é um sentido de medida e fonte de todas as coisas. O sentido de ordem tratado ontem pelo Gustavo, e o sentido de identidade, como aqui eu vou tentar abordar. Ah, aqui do lado tem a... deixa eu voltar... Aqui do lado, a árvore de Porfírio, né, que é uma sistematização feita pelo Porfírio, que é um neoplatônico, mas baseado na obra do Aristóteles. Então, o informo, o dar a forma ao sobre os olhos da decisão do sentido. Aqui é a pele aristotélica básica, né? O sentido não significa uma única coisa, é não significar nada absolutamente. Não se pode pensar em nada sem pensar em algo único. Colocaremos, então, uma palavra única sobre essa coisa. Se ele, que aqui é o adversário do debate aristotélico, né, o sofista, se ele, o sofista, não diz nada, é ridículo procurar dizer em resposta aquele que não sustenta discurso sobre nada. Na medida em que, em função disso, ele não sustenta nenhum discurso. Pois, um tal homem, enquanto tal, é de saída semelhante a uma planta. Ou seja, o não sustentado discurso para Aristóteles é falar em multiplicidade. Dizer algo mais que um, ou menos que um. É nunca dizer um. Então, esse que fala algo múltiplo, ou que está fora desse sentido unitário entre palavra e coisa correspondente, né, A palavra que corresponde à coisa, esse indivíduo que é sofista, para Aristóteles, é semelhante a uma planta. Então, aqui, no Tesauro, no verbete informes, eu printei ele aqui do lado, direito, eu traduzi aqui o que, o essencial, né, do verbete, para a gente ver o que seria o informe nessa tradição ocidental. E dessa filosofia da informação, o que foi privado desse sentido clássico do conceito informacional. O sem forma, o informes é o sem forma, o sem enredo. Enredo aqui é uma palavra muito forte na retórica aristotélica, né, está vinculada à história e à retórica. O falso caminho, que é o sem tradição, o sombrio, o feio, o torpe, o amorfo, no sentido do maléfico, o vilão, né, aquele que está fora da cidade, a vilania, a malvadeza, é tudo aquilo que está longe do sentido civilizado da polis, né. O imperfeito, o morto, o corpo, o bárbaro, que é aquele que balbucia, né, de língua áspera, um incompósito, o inacabado, ou seja, o não absoluto, o múltiplo, né, o contingente, o infame, por ser não erudito, o miserável, o bastardo. É também um corpo sem espírito, fora do caráter da cidade. O uniforme, é o auradão invisível, é o corpo com som de natureza, ou seja, uma fala incoerente, animalesca, né, o som inarticulado, sem compreensão e racional. É o idiota, a pessoa inabilitada a falar na polis. É também o herege, é um negador de Deus, que crê numa crença vã. É o corpo maculado pelo pecado. É o sem ídolo, sem hábitos próprios, mesclados, né, os hábitos mesclados, não uniformes. É o multiforme, é o proteiforme, aquele que tem múltiplas formas, né. São seres metamorfos, é o animal, é a criança, é o infante. São as bestas deformadas, é o monstro, é o sem alma, em busca da graça de Deus. É a mãe, é a alma. Por fim, o informes é também a matéria do mundo, é a matéria, a cera, uma forma insignificante, a pele, imagens, estátuas de deuses sem habilidades, ou seja, deuses pagãos, máscaras, o informe é o sem hábitos exclusivos, sem unidade de mundo, seu reino é Gaia, não tem um reino transcendente, como a matéria do mundo inteligível, o mundo inteligível platônico, ou o motor imóvel aristotélico, né. É o caos, é o vácuo, é o confuso, inquietante. O informe é também os povos desprovidos de poder, selvagem semelhante às florestas e bosques, os silvícolas, cujas formas de ensino e aprendizagem devem ser apagadas. É o avesso à sabedoria. O informe é o livro. E aqui é a sentença de Aristóteles, um gramateion, a tabuinha de escrever, onde nada está escrito pelo sentido. Esses são os termos e as expressões retiradas desse verbete a respeito do informe, da história que foi rasurada pelo pensamento ocidental da informação, né. Por exemplo, a mulher é o enation, o adjetivo grego que indica a ideia de hostilidade, a diversidade e, por extensão, a contrariedade ao um. A mulher é, em Aristóteles, uma deformação dilacerada no sentido do Antropos. E aqui entra em cena o que, de fato, está em questão. Quem é humano? Para quem ele fala, digamos assim? O homem, enquanto animal político, capaz de configurar o mundo. Ou seja, a mulher está fora desse sentido. Seria uma subhumanidade dentro do carácter do Antropos. Então, aqui, a informação, enquanto dar a forma a algo, é a expressão de falar e gerar algo único no mundo. Ou seja, gerar o seu próprio mundo, uma mundanidade. Digamos assim, um vocabulário meio heideggeriano, né. Que a gente vai ver a relação. Mas quem detém esse lugar de fala, esse de dar a forma a algo, né, os detentores da retórica dos brancos. Fala se és homem, se és um gerador de formas. Como diria para a gente a Bárbara Kassan. E aqui, uma astilogravura do Ariano Suassuna, Na Pedra do Reino. Então, aqui, o Capur nos atualiza no sentido de dizer, para a antiguidade do pensamento formacional, informar seria dar a forma a algo. para a modernidade desse pensamento, esse dar a forma a algo, que significaria dizer algo a alguém de modo significativo. Aqui a gente vê que não é tanto uma modernidade, já que a decisão do sentido do Aristóteles já dizia justamente isso. Dar a forma a algo é atribuir um sentido único para si e para a outra. A unidade é a identidade conceitual, né. Então, aqui, o que a gente vê é uma sobrevida dessa colonialidade informacional na história moderna do Ocidente, né. Esse pensamento fundamental, ontologia, exprimiria, então, o elemento de dominação e sujeição requerido pela formação do mundo humano, do mundo do Antropos. E aqui eu coloco a prancha 39 do Varbo, do Atlas Minimosine, que é justamente o Harbo, que trata dessa conceituação do que seria uma sobrevida. Aquilo que sobrevive através dos tempos sem grandes rupturas, né. Ou o conceito de secularização, por exemplo, abordado no sentido agambeniano, que seria, a secularização seria como se fosse a ontologia teológica secularizado no mundo humano. E não uma ruptura entre o mundo secular e o mundo, digamos assim, milenar. Então, aqui as sobrevidas, essas sobrevidas desse conceito de informação, a gente pode ver no Aristóteles, né, livre ao homem que é, que o é em vista de si mesmo e não de outro. Seja que é sempre uma afirmação de si, da identidade do humano, daquele que dá a forma a algo e configura o mundo. No Kant, por exemplo, aqui a gente tem o Tribunal da Razão Pura, né, o homem como o único habitante propriamente dito do mundo, trata-se do poder de constituir a humanidade do homem como um posto autorreferencial de eminência ontológica, imune àquilo que seria o mundo natural para os ocidentais, né. O homem é um animal que necessita de um senhor. É sempre um alto e o senhor do homem é a si mesmo, né. Ousa ser si mesmo. Como diria o próprio Kant em seu texto visionário sobre o que é o homem e depois, posteriormente, o que é o iluminismo. E também a gente tem o Hegel como uma sobrevida, né, a antropogênese como a libertação do homem da angústia do que o ligava à natureza. É uma interação dialética entre o senhor e o escravo que estabelece essa relação social fundamental baseada em homens e animais, senhores e escravos, civilizados e bárbaros, natureza e cultura. Então, a antropogênica, tese hegeliana, né, é essa ação que começa pelo ato de impor-se ao primeiro outro com que se depara. Por fim, aqui nessa questão das sobrevidas, né, a gente vê o Heidegger que é um discurso de certa maneira de história da filosofia que agrega tanto o pensamento do Aristóteles quanto o pensamento do Hegel quanto o pensamento do Kant, né? E as teses fundamentais do Heidegger é a sua diferença ontológica e a ontologia fundamental, né? O desenho, o ser aí, é sempre aquele em vista de si mesmo. O ser como destino espiritual do Ocidente, diz o Heidegger. E as privações do desenho seria aquele todo outro mundo que é inabilitado e incapaz de configurar o mundo para o Heidegger, que seria o sem mundo, a pedra, por exemplo, né? E o pobre de mundo, o animal. Eles nomeiam modos de ser determinados em vista de ser, do ser próprio do homem como formador de mundo. Então, aqui, informar o mundo é uma possibilidade exclusivamente humana. E aqui tem a tríade de tese ontológica fundamentais do Heidegger. Então, o ente humano é aquele que configura o mundo, né? É aquele que entende da compreensão de ser e da formação do mundo. Enquanto os entes não humanos seriam os pobres de mundo, animais e plantas, e os sem mundos, seres inanimados. E aqui, mundo, é uma designação para o ser aí humano no cerne da sua essência existencial de sentido. O mundo como isolamento metafísico exclusivo do homem. o mundo é algo único ao ser humano. Enquanto todos os outros são subalternos às suas demandas, digamos assim, às suas demandas de configuração de mundo e formação de mundo. Eles são pobres ou sem mundo. Nesse sentido, a máquina antropológica da filosofia ocidental opera, né? Na antiguidade, na produção da humanização do animal. Por exemplo, o macaco homem, a criança selvagem, o homem fera, mas também e sobretudo o escravo, o bárbaro, o estrangeiro, como figuras informes, o animal em forma humana. Na modernidade, esse sentido muda de lado. É uma animalização do humano, onde isola-se o não humano no homem. Por exemplo, o homem macaco, o judeu, o cigano, o muçulmano de Auschwitz, o negro, o indígena, o homossexual e a lista segue. Figuras do animal isolado no próprio corpo humano. Seria esse corpo informe, seriam seres informes, né? Então, o humanismo moderno estaria baseado, segundo Levi-Strauss, numa ilusão da dignidade exclusiva da natureza humana. Para o homem, só é humano aquele que é si mesmo, seja o próprio homem. Uma ilusão especista que pressupõe uma humanidade unificada, separada da natureza por sucessivas mutilações. E aqui a gente tem toda a questão debatida pelo próprio Darwin, das seleções naturais, que vai tornar especista essa humanidade unificada, o homo sapiens. E a ilusão racista de segregar de si povos diferentemente humanos em benefício exclusivo do povo universal, o homem moderno ocidental. Então, aqui fica a grande pergunta do Ailton Renac. Somos mesmo uma humanidade diante de um corte exclusivo de quem é humano e quem não é? Então, a ontologia aqui, esse dar a forma a algo no mundo, é uma operação instauradora da antropogênese, aquele que nasce o sentido do antropos. E o conflito político decisivo que governa todo outro conflito é em nossa cultura, o conflito entre a animalidade e a humanidade do homem. E aqui, a foto dos protestos na Bolívia, com os indígenas segurando a sua hoje fala, a bandeira que representa todos os próprios indígenas que estão aí nos cabeçalhos dos meus slides. e fica a grande pergunta do povo Guarani, interpelada pelo Pierre Clastres, antropólogo que estudou ao povo Guarani. Por que os homens são humanos demais? Ou seja, são mais humanos do que todo mundo humano. Então, aqui, a filosofia da informação, nesse sentido da antropogênese ocidental, teria que, nos dois aspectos do Floride e do Capur, duas vinculações a essa tese da antologia enquanto o pensamento fundamental do homem humano, formador de mundo, que dará forma a algo. Então, no Floride, a filosofia da informação não é uma antologia regional, apesar de ser uma antologia fundada no pensamento europeu. É uma antologia que tem uma pressuposição universalista. a filosofia da informação como ontocêntrica, ela está fechada sobre si mesmo, como todo esse debate que a gente viu até aqui. A narrativa do homem em Floride é o do homem termiúrgico, que modela o real por meio de excessos semânticos, sujeitos à modelagem e boa formação dos dados. O inforg é o homem que emerge da virada informacional, agente dos processos de semantização, que opera por concepção atividades poéticas, sempre um fazer de modelagem do mundo. A todo tempo o inforg está modelando o mundo, o mundo exclusivo do homem, digamos assim. Do outro lado, o pensamento de Capur vinculado ao pensamento do Heidegger, está vinculado à antologia fundamental que tem no ser humano a sua centralidade ontológica, o ser histórico político enquanto agente epistêmico da representação e sujeito hermenêutico da interpretação, funda o seu morar no mundo. Informação é uma dimensão existencial do estar no mundo com os outros, os outros de si mesmo, os outros humanos, uma partia de um mundo em comum, um índice da diferença ontológica reideggeriana. E aqui ao lado eu coloco uma foto da onça e uma citação do Guimarães Rosa como o ponto aqui de viragem desse nosso debate. De repente é, eu não sei, meu tio e a UARETE, quando o humano se transforma em um ser metamorfolar que a gente viu na questão do informe. E aqui eu pensei diante desse contexto do informe e da informação, eu pensei em como trabalhar o informe sobre uma perspectiva positiva e não sempre como um negativo do homem, mas como algo que tivesse a sua própria inventividade. E aqui o Manuel de Barros me ajudou muito e com essa passagem eu fecho o meu texto sobre o sertão da palavra informação que foi publicado no Hernando Cib onde o Manuel dizia eu queria construir uma ruína embora eu saiba que ruína é uma desconstrução, uma tapera, uma casa indígena abandonada, alguma coisa que servisse para abrigar o abandono como as taperas abrigam. O abandono pode ser também de uma expressão que tem entrado para o arcaico como um informe ou mesmo de uma palavra, uma palavra que esteja sem ninguém dentro. Digamos que a palavra seja o amor, no meu caso seria o informe. A palavra amor está quase vazia como um informe. não tem gente dentro dela queria construir uma ruína para a palavra amor. Talvez ela renascesse das ruínas. E esse foi o grande ponto que eu me vi confrontado e nessa construção de ruína eu tentei avançar nesse sentido que a gente vai ver daqui para frente. E aí uma outra passagem do Manuel que seria é um texto dedicado a um xamã inclusive essa passagem do Menino do Mato que ele diz eu queria fazer parte das árvores como os pássaros fazem. Eu queria fazer parte do orvalho como as pedras fazem. Eu só não queria significar porque significar limita a imaginação. E aqui o Manuel está se referindo diretamente ao Aristóteles. Inclusive ele cita o Aristóteles em outros textos dele. E com pouca imaginação eu não poderia fazer parte de uma árvore como os pássaros fazem. Então a razão me falou ou seja não a imaginação a razão o homem não pode fazer do orvalho como as pedras fazem porque o homem não se transfigura se não pelas palavras e isso era mesmo. Aí ao lado deixei uma ave me amanhecer ou seja ele em uma imaginação conceitual perverte toda a ordem gramatical da razão e da linguagem. Ele imagina a língua para outra enquanto ave que amanhece ele. Então aqui nesse sentido do Mano de Barro e da viragem quando eu me encontrei com a Bárbara Cassan também e aqui tem a essa a semiofagia da informação que é um quadro que a Cassan faz e aqui eu adaptei para o meu discurso e onde ela trata a questão do in a privação em quatro em quatro sentidos o dar a forma a algo como uma afirmação um era a raiz uma negação objetiva que seria o in quanto uma privação nem mesmo um seja nada puro o puro nada uma negação subjetiva que seria o in quanto privação no sentido de um nada existencial tudo exceto um exceto eu digamos assim para o pensamento moderno e uma invenção significante que ela tira do demócrico e seria aí o sentido em que eu abordarei a questão do informes o in o in na frente seria a privação de todo um e aqui a Cassan diz a linguagem como o real seja como esse sentido clássico que deu sentido significado a realidade que seria um o in seria a privação de todo um e aqui o Castles fala a partir do pensamento Guarani o mal é o um e aqui eu encontro nesse debate entre Manuel de Barros Bárbara Cassan esse debate de fundo com o Capur dentro da nossa área da ciência da informação então privar a forma de algo é rumar para fora do sentido para fora de todo um de toda identidade não ter existência discursiva segundo o Aristóteles né então privar a forma de algo para um sentido clássico do pensamento ocidental seria criar seres informes mulheres crianças estrangeiros monstros escravos animais sofistas enfim um sem fim de seres marginalizados né o informe é o saber desses seres socialmente oprimidos o homem planta e aqui é quando eu parto dessa discussão de fundo da filosofia entre o Aristóteles e os sofistas ao pensamento ameríndio quando o Viveiros de Castro fala o homem planta que na discussão do Aristóteles é o sofista não deixa de ser um antepassado à altura do estupinambá e veremos é o informes é a inconstância da alma selvagem né aqui na em na nas crônicas do descobrimento a gente vê como aqueles predicados atribuídos ao informes no mundo latino é desdobrado pelo viés ocidental a respeito dos índios né os índios são sem forma são sem rede sem história são os idiotas são que tem sons inarticulados não falam R's F's e S's é um corpo sem espírito um corpo com som de natureza então aqui a gente vê nesse nessa listagem de predicados negativos a sua atribuição a questão indígena então indígena aqui nessa minha interpretação seria basicamente uma materialização viva e humana em última instância que é o que eu defendo aqui é a partir de um perspectivo ameríndio é uma representação viva desses seres informes e a inconstância que é a marca do informe do privar a forma de algo é a inconstância é uma constante da equação selvagem o selvagem é móvel aqui está uma cena da antropofagia no Brasil figurada em gravura pelo Teodoro B então aqui eu interpreto essa questão a partir de uma perspectiva menor trata-se de ler o livro da vida que vegeta nas ruínas do sentido o método histórico é o método filológico no qual o livro da vida está na base ler o que nunca foi escrito pelo sem nome o que sobrevive nas camadas oprimidas da escritura do sentido seja ler os logos de planta ler a privação de toda forma os seres informes nessa história menor do conceito de informação escrever as vidas informes é escrever o que não acontece no sentido no único é subtrair o único da multiplicidade a ser constituída é escrever sempre a menos um aquele íon da caçã a privação de todo um de toda unidade frente a multiplicidade do mundo o ato de privar a forma algo é a ação de falar e gerar algo múltiplo o mal da linguagem para histórias seria justamente gerar algo múltiplo que uma palavra designasse mais de uma coisa é em última instância a mirada da terra sem mal Guarani mas então quem detém este não lugar de fala o lugar do informe do fora do sentido os detentores do devir negro os que denigrem a fala única da pote fala se és marginal se és um agenciador de matérias e corpos e aí está uma representação justamente dessa fala o Ailton Krenak na Assembleia Nacional Constituinte em 1987 então e aqui eu tiro algumas coisas também da questão da literatura do realismo fantástico onde essa questão do mágico do fantástico não é senão a questão da própria realidade ameríndia e dos povos latino-americanos e aqui por exemplo o Krenak fala as paisagens têm sentido o rio canta dança e se alegra com os seres com que compartilham vida o rio é nosso avô diz o Krenak em cima que o viveiro de Castro fala esse extraordinário não tem limites porque não há o sobrenatural no mundo ameríndio tudo é humano tudo é possível e natural e todas as mudanças de linguagem diz o Calvino que não é latino-americano mas é um escritor do realismo fantástico todas as mudanças de linguagem que o viajante deve enfrentar em terras longínquas nenhuma se compara que eu espero na cidade de Pásia porque a mudança não consegue as palavras mas as coisas as coisas têm vida própria tudo é questão de despertar a sua alma aí o Melquias do Cianos de Solidão que é de onde eu tiro essa fala essa fala é do personagem Melquias um cigano ou seja um ser informe também então aqui no sentido filológico eu chego a questão do informe enquanto pele enquanto imagens enquanto cera os índios por exemplo nas crônicas de descobrimento eram tidos como homens de cera uma matéria pronta a ser dada a forma ou seja catequizada pelo sentido da unidade da identidade a madeira quer dizer informe em última instância no pensamento clássico como a gente vai ver aqui na citação do Agamben a selva e o livro porque o livro o Biblion já dizia Derrida é a pele ou a película informe que suporta e possibilita potencialmente toda e qualquer escritura todo e qualquer possível formato de livro não apenas o livro como nós entendemos no sentido do livro da razão mas toda e qualquer possibilidade de escritura o livro não é só o seu formato mas é a possibilidade de de toda a escritura em última instância então aqui a palavra livro provém do termo latino que significa na origem madeira e diz o Agamben a matéria é um lugar é um lugar mesmo da possibilidade da virtualidade é de fato a possibilidade de cultura ou sem forma o livro é o sem forma a tabuinha de escrever onde nada está escrito pelo sentido seja escrito pelo outro ou outro sentido e aqui do lado é uma figuração do xamã Marubo feita em uma transcrição do Cesarino pelo Cesarino Antropólogo da USP em que o Marubo diz pensa assim com a carne mesmo não é o sentido do intelectual que pensa mas é a carne é o corpo é a madeira digamos assim no sentido material é a matéria que pensa não o o intelecto né e já tem a famosa anedota do Garrincha né ele diz que o minha cabeça tem que estar boa para entender as ordens do corpo essa é a flecha funil maior do futebol brasileiro então nesse sentido o livro seria um rivroma que é um o neologismo que eu criei que seria basicamente uma deglutição das palavras rizoma e livro então como num numa grande antropofagia entre duas palavras eu criei esse neologismo rivroma para falar de um selvagem livro e esse O maiúsculo é uma simbolização gráfica que diz respeito a glote da onça então o selvagem livro é uma perspectiva antropofágica da informação aqui a gente vê que a corporalidade humana da pessoa é o seu idioma simbólico é o idioma simbólico ameríndio é o corpo que é a sua linguagem o nome é corpo pele entre o g que é uma grande uma vasta cultura brasileira de indígenas o nome veste a pessoa para os gavião a palavra para a pele é sim corpo casca bainha pele são formas de corpo humano e não humano ou seja o livro aqui não é só um objeto tem a sua própria humanidade recipientes casca de árvore e couro de animais e aqui casca de árvore e couro de animais a gente já vê dois elementos materiais que formaram os formatos do livro no mundo ocidental e aqui eu tirei printei na verdade a passagem quando o Davi Copenau vai abrir e o Bruce Albert vai abrir toda a discussão da queda do céu em que o Copenau escreve eu minha nomã me dou a vocês os brancos esta pele de imagem ou seja este livro que é minha que é do governo humano aqui do lado tem um motivo um desenho um grafismo indígena e que a Elvila Grue fala é uma antropóloga brasileira diz todo ser que recebe este desenho tem capacidade de ação humana seja a escritura que tem a sua própria humanidade e aqui a gente muda de certa maneira aquela hermenêutica da retórica aristotélica e de certa maneira a hermenêutica retórica do pensamento informacional trazido pelo Capurro ao nosso campo porque como diz a Marilyn Starten que é uma antropóloga também que estuda os povos polinésios que tem diversas semelhanças com o pensamento ameríndio ela diz o objeto de interpretação passa a ser entendido como outra pessoa não como objeto na verdade o próprio ato da interpretação pressupõe a condição de pessoa do que está sendo interpretado a pele como lugar de contato e de passagem entre o interior e o exterior entre o conteúdo e o continente é a pele que possibilita a criação de um corpo e aqui a gente pensa se pensássemos de fundo na outra perspectiva ocidental por exemplo o Otler naquela ilustração do tratado de documentação quando ele fala o livro é a representação do mundo temos o Otler sentado escrevendo o livro e o mundo em sua frente diante dele então o interior é o sujeito Otler o exterior é o mundo o globo que está lá figurado fora do Otler e o livro é essa figura mediadora que faz a passagem entre o interior e o exterior aqui no caso ameríndio o livro seria o próprio corpo a pele o que nomeia o indivíduo ameríndio seria a pele esse livro esse corpo que faz essa mediação entre o interior e o exterior a interface entre o conteúdo e o continente dos mundos as linhas traçadas na pele no corpo ou nos objetos como aí tem um banco cachinal o grafismo que é um humano de certa maneira as linhas traçadas não deixam intacto o seu suporte mas os transformam as linhas traçadas transformam faz do objeto pessoa e aqui temos uma anedota do Levi-Strauss que é muito boa para a gente pensar esse sentido do ameríndio o que é um mito pergunta o Ray-Bone em uma entrevista ao Levi-Strauss ele disse para o índio americano por exemplo é uma história do tempo que os homens e os animais ainda não se distinguiam essa definição me parece profunda e aqui uma anedota do começo das crônicas de descoberta da América da invasão das terras de canibalha como foi chamada no primeiro momento nas grandes antilhas alguns anos após a descoberta da América enquanto os espanhóis enviavam comissões de inquérito para investigar se os indígenas tinham ou não uma alma ou seja a questão do informe do sem alma estes no caso os indígenas se dedicavam a afogar os brancos que aprisionavam a fim de verificar em uma ciência a outra trata-se aqui de uma experimentação entre humanos por uma demorada observação e se seus cadáveres eram ou não sujeitos a putrefação porque como havia sempre um vai e volta dos ocidentais à terra indígena eles tinham dúvidas se de fato os ocidentais tinham um corpo ou se eram simplesmente espíritos malignos enquanto os ocidentais estavam atrás de descobrir se os indígenas tinham uma alma porque a alma não é um problema para o povo indígena porque a alma é a humanidade tudo tem alma o que importa de fato são as variações do corpo selvagem então aqui do lado tem para os povos logocêntricos do ocidente a condição e aqui são teses epistemológicas como o Gustavo falou no início que a gente trata de filosofia e epistemologia a condição comum entre os humanos e os animais é a animalidade a forma geral do outro é a coisa o ente conhecer então dessubjetivar ou seja tratar o seu objeto de estudo enquanto objeto enquanto coisa a ser estudada para os povos ameríndios em contraponto a condição entre os humanos e os animais é a humanidade humanidade é o nome da forma geral do outro a pessoa sujeito o não ente que é o não ente também é o termo que a cação usa para falar dessa linguagem múltipla que se desdobra lá no mundo grego entre os sofistas então conhecer é antes de mais nada personificar e aqui ao invés de uma máquina antropológica do ocidente da filosofia ocidental como a Ganga nos mostrou lá e o que a gente apresentou até aqui teríamos então entre os mundos ameríndios ou dos mundos dos povos da imanência é uma máquina antropofágica da contraontologia e aqui é uma belíssima passagem que eu gosto muito em que a Marie-François Guedon estudando os povos do Alasca os povos indígenas do sudeste do Alasca fala dessa questão de como o mundo é percebido pelos seres que o habitam de acordo com os mitos principais o mundo para o ser humano ter um aspecto de uma comunidade humana circundada por um domínio espiritual o que inclui um reino animal onde todos os seres levam a vida de acordo com suas características e interferem na vida dos demais seres tudo está conectado um mundo rizomático contudo se nos transformássemos em um animal em um salmão por exemplo que é o animal lá digamos muito importante na ecologia daqueles povos descobriríamos que a gente salmão ou seja o povo salmão é para si mesma o que os seres humanos são para nós e que para os salmões nós humanos aparecemos como espíritos ou talvez como ursos devoradores de salmões seja um inimigo não é o outro esse processo de tradução atravessa vários níveis assim por exemplo as folhas do algodoeiro que cai no rio esquena são o salmão da gente salmão ou seja é o alimento do povo salmão as folhas o salmão da gente salmão porque o salmão se vê como humano então quando ele olha um humano olha para o salmão vê a sua comida no caso aqui para a gente salmão a comida seria as folhas do algodoeiro não sei o que os salmões seriam para as folhas mas suspeito que são vistas por essas como somos pelos salmões e aqui é uma imagem dos espelhos e caminhos dos espíritos tiradas essas imagens assim que estão com um pixel meio ruim são tiradas da queda do céu do mundo então aqui se estabelece um perspectivo perspectivismo abelido esse se apresenta como um pensamento da impossibilidade da antropogênese do mundo exclusivamente humano o mundo é habitado por diferentes espécies de sujeitos e pessoas humanas e não humanas que apreendem segundo apreendem os mundos segundo seus pontos de vista distintos seus corpos diferentes a humanidade é a condição original comum aos humanos e animais outrem não é nem sujeito nem objeto mas uma estrutura ou relação a relação absoluta outrem é a possibilidade perspectiva ou seja é o conceito de ponto de vista que está no corpo reconhecer no discurso do nativo a posse do sentido de seu próprio sentido e não o sentido do um do Aristóteles não o sentido da identidade mas o sentido de seu próprio sentido que é estabelecido pelo corpo que habita a perspectiva que lhe toma o mundo por outro lado essas são as duas teses digamos assim centrais do perspectivismo do verificado da Tani Stolz o outro seria o multinaturalismo essa é uma pequena historinha para crianças da Verônica Stiger que a onça convida o Jacir a tomar um cauinho uma cerveja uma bebida de mandioca e diz a onça diz ao Jacir tome você vai gostar é um cauinho bebida de mandioca fermentada disse o jaguar mas isso aqui é sangue não é cauinho disse o Jacir claro que é cauinho porque ele ia lhe oferecer sangue e retrucou o jaguar porque no caso aqui o jaguar quando olha para o sangue ele vê cerveja enquanto o Jacir olha para o sangue enquanto humano vê o próprio sangue são perspectivas distintas para a mesma palavra digamos assim um cauinho o cauinho ao mesmo tempo cerveja e sangue a partir cabe o que vai ser decisivo nessa tradução é o corpo que habita o corpo do jaguar seria cerveja o corpo de Joacir seria sangue então traduzir é instalar-se no espaço do equívoco e habitá-lo o equívoco não é o que impede a relação mas aquilo que afunda e a impele uma diferença de perspectiva classificar ou seja ordenar sentidos é presumir que é desde sempre e para sempre um equívoco um desequilíbrio perpétuo como diz o Levi-Strauss é comunicar pela diferença em vez de silenciar o outro ao presumir uma universidade e aqui nós temos a questão da teoria matemática da comunicação da cibernética em vez de silenciar o outro ao presumir uma universidade originária e uma redundância última entre o que eles e nós estávamos dizendo e aí tem um Krenak que diz devíamos admitir a natureza como uma imensidão de formas ou seja a natureza como um informe enquanto uma multiplicidade de formas de seres metamorfos inclusive então a partir desse momento de apresentação do que seria dar a forma e do que seria o informe o privar a forma enquanto um pensamento constituído do mundo ameríndio e aqui é a imagem que eu falei do outro eu passei a pensar nesse período do estágio pós-doutoral em mapas desclassificados que aí é um conceito do Garcia Gutierrez de desclassificação do pensamento ocidental então um pensamento desclassificado do conceito de informação aqui então como o Gustavo apresentou ontem eu não repeti a questão dos mapas do Capur o mapa físico ontológico da natureza capurriano tornaria-se com essa deglutição do pensamento ameríndio um mapa ontológico relacional as multinaturezas da cultura ou seja os múltiplos corpos do mundo profundamente humano a carta da representação seria a carta da autoconsciência e realidade exterior seria tornaria-se a carta da apresentação altercognitivista ou seja existe ali como a gente viu naquela ilustração do Xamã Marubo múltiplas pessoas num só corpo então por isso altercognitivista e multiverso ou seja multirealidades a partir do corpo que habita a carta da comunicação autômata seria a carta fonte canal receptor tornaria-se então a carta do equívoco controlada a carta do emissor receptor que é o comutador de perspectivas que seria o Xamã e o receptor que aqui é um mundo interespecífico de elementos heterogêneos por fim aqui seria a carta platônica tornaria-se uma carta Xamã Xamânica a informação como uma relação humana multidimensional sociocosmo entre mundos multinaturais e aqui eu tiro a questão de onde eu parti lá a respeito da Nélida a informação como uma relação no caso ameríndio humana multidimensional entre mundos naturais aqui do lado tem uma figuração do outro o livro e a representação do mundo e aqui embaixo dois motivos canibais da onça como se as onças aqui tivessem de alguma maneira querendo deglutir esse livro e fazer um livro ou outro o livro do povo ameríndio dos seres informes aqui por fim estou chegando no final já a carta cognitiva cognitiva da imaterialidade do information man que é uma expressão do Horvitz information man como se fosse o homem o homem econômico do contemporâneo da sociedade da informação esse homem da informação tornaria-se uma carta alter mundialista de múltiplos mundos do information woman e aqui é uma homenagem ao Oswald de Andrade a questão do maté arcado versus o parter arcado que entram em confronto nesse pensamento indígena latino-americano a carta hermenêutico retórica do capur capurriano a carta hermenêutico retórica da partida do mundo comum tornaria-se a carta ameríndia da humanidade comum porque aqui a gente vê a questão do mundo nesse sentido da hermenêutica retórica capurriana que é um diálogo Aristóteles e Heidegger o mundo seria uma exclusividade do homem e aqui essa deglutição dos mapas desclassificatórios que eu propus visava não o mundo comum mas uma humanidade comum que habita múltiplos mundos aqui uma xilogravura do Arlindo Daibé o sertão é dentro da gente uma homenagem do Marans Rosa então por fim a diária o fim do mundo como diz o Krenak o Devish Erasar de Ailton Krenak pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos há quem não veria sentido na vida se não fossem formados por sonhos o meio de informação é o meio onírico aqui é uma fala do Krenak para os povos amerinos a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história se pudermos fazer isso estaremos adiando o fim do mundo e aqui por fim o mito Capon de criação no mundo que diz no começo do mundo havia uma grande pilha de livros e cada povo retirava dali o volume específico os Capon foram os últimos a retirar não havia mais para eles livros inteiros mas apenas as folhas que caíam dos volumes quando eles foram retirados a reunião de todas essas folhas ou seja um livro múltiplo dava surgimento ao livro dos Capon um Hivroma um livro selvagem então adiando o fim do mundo eu continuo minha pesquisa nesse sentido aqui o Hivroma o livro selvagem uma perspectiva antropofágica a informação jamais foi moderna uma controvérsia antropofágica epistêmica a mirada chamânica comunicativa do livro canibal entre o emissor e o receptor e o receptor uma filosofia da relação o Colom que trata de classificação desclassificação e inclassificação uma performance da teoria o conceito não conceito e o conceito barroco um mapa sofístico semiofástico da informação entre o informar e o informe a privação de toda forma materialidade e imaterialidade e materialidade moti aqui no sentido francês de palavra palavra material entre documento e informação livro e o canibalismo de ouro que é um texto do do Miscopo Cortza que ele chama canibalismo de ouro ou o Antílope olhou para mim seja o Antílope do projeto da documentação da Briê como animal natural não documento porque o documento é uma produção cultural e aqui há uma cisão entre natureza e cultura nem estrela nem antílope são documentos são natureza documento é cultural então aqui também há essa discussão de fundo do dar a forma a algo e de quem pode formar o mundo formar o seu mundo e aqui uma imagem do CD do Belchior é uma homenagem ao Gustavo divina comédia humana a música enquanto houver espaço corpo e tempo e algum modo de dizer não eu canto e é isso obrigado aqui o mundo é possível outro mundo é possível uma arte zapatista e uma xilogravura aqui do nosso nordeste o forró dos bichos e os violeiros obrigado e aqui por fim Costa Leste de Canibal é ano de 466 do calendário antropofágico que é o calendário proposto pelo Oswald Andrade a partir da deglutição do Bispo Sardinha da privação do que pisou na América e fez toda essa antropologia e até esse momento obrigado maravilha Vinícius você me escuta Vinícius sim eu ouço show de bola então a galera está recebendo muito obrigado Estela Carla Adriane quem está aqui conosco até esse momento Brisa obrigado pelos comentários Brisa Luciano Adriano Rose Vicente Joana Nete Orinete Itawana show de bola Vinícius síntese magistral da nossa reflexão sobre a possibilidade de construção de um ponto de vista ameríndio para a filosofia da informação essa é uma experiência como nós falamos utópica e ao mesmo tempo uma experiência da ética intercultural da informação estabelecida pelo Rafael Capurro que a gente mencionou muito aqui no nosso contato nós já estamos agora com cinco minutos para terminar obrigado Rosalie estamos aqui com a nossa mestra supervisora de Vinícius Menezes no estágio pós-latoral Rosalie Fernandes de Souza muito obrigado Jean Vânia olá Vânia e nós temos eu queria colocar dar tempo de passar para vocês um clássico do nosso tempo que é o Abastas de Pente como disse nós teríamos aqui um convite para uma aula só de hermenêutica desse filme que nos ajudaria muito a pensar a questão das formas simbólicas das formas complexas ameríndias até as formas epistêmicas ditas complexas pelo discurso vertical ocidental e as formas religiosas como formas pacíficas e de contato com a religação com o mundo e as formas religiosas como formas do massacre de destruição incluído as culturas ameríndias então eu vou tentar passar aqui o nosso filme e o nosso convidado de hoje o Rodrigo Bozzetti para falar um pouquinho conosco de ética populações ameríndias e biobanco está na aguarda que vai entrar na sala já já tá bom Rodrigo estamos te aguardando um instante peço que vocês aguardem um pouco eu vou fazer exercício aqui de compartilhamento da tela vou tirar o nosso powerpoint Vinícius e vamos tentar compartilhar o nosso vídeo o áudio provavelmente conforme os últimos testes não deve dar certo mas nós vamos tentar de todo modo eu vou passar o trailer tá legendado pra quem não viu é uma recomendação fundamental para o nosso curso um instante vamos fazer o exercício aqui de compartilhamento e creio eu estamos agora vendo a janela do youtube correto vinícius sim sim estou vendo então eu vou abrir o nosso áudio ó o Obrigado. 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 Obrigado, Luciana. É um convite para a gente. Obrigado. A Fátima está pedindo um e-mail do Vinicius. Eu vou reproduzir aqui da Fátima. E vou mandar para vocês também. O e-mail do Vinicius com os textos. Então, eu vou passar esses contatos aqui, aproveitar, vou puxando já, desde já, e cumprimentando e agradecendo a presença de Rodrigo Bozzetti. Boa tarde, Rodrigo, está na área. Dá um alô para a gente aí, Rodrigo. Esse seu áudio está aberto. Rodrigo, eu não estou te escutando ainda. Será que você clicou em algum áudio, o fechamento do áudio aí? Ótimo, ele deu uma saída. Olha, o contato do professor Vinícius está aí, tá bom? Contato para... Gustavo, uma coisinha que eu queria falar também, porque o Túlio está aqui, né? Que existem ao menos duas maneiras de fazer essa interpretação e essa inclusão desse mundo esquecido, desse mundo informe, digamos assim. Porque, pela via da representação, né? Pela inclusão desses povos indígenas em nossos meios, em nossos artefatos ocidentais, de representação do conhecimento e da informação. E é um trabalho de representação, a própria biografia que o Túlio, juntamente com o Daniel e a... Como é o nome da garota que esqueci? Aline. Aline fizeram, é um trabalho de representação inclusiva, né? E o meu trabalho aqui nesse sentido é um trabalho de perspectivação, que é um outro modo também de pensar a respeito dessa questão ameríndia, né? Que é colocar o pensamento em, digamos assim, em alteração, em transformação ao nosso pensamento ocidental. Por isso, não é só uma interpretação do que eles pensam, o que nós pensamos e o que podemos incluir de uma maneira ou outra. Mas como essa tradução visa a, de certa maneira, a gente repensar, descolonizar certos pensamentos que a gente tem no mundo ocidental. Inclusive, aqui no caso, uma imaginação conceitual, né? Pensamentos conceituais. Ainda não, Rodrigo. É. Rodrigo, você está indo pelo computador e ou celular? É, engraçado que a gente realmente está com o áudio cortado. Pode ser da sua máquina, mas pode ser do software. Agora, o software aqui não está indicando para mim, só o computador, né? Você quer tentar pelo celular, saindo? Você sai e clica pelo celular, pode ser? Então, vamos lá. Então, eu estou olhando aqui, Vinícius, eu te cortei, você quer complementar? Não, não, eu só queria falar, assim, que são dois modos desse pensamento descolonial, né? Ou decolonial, enfim. De tratar essa questão ameríndia via representação, que é incluir esse pensamento, esses saberes socialmente oprimidos, em nossos modos, em nossos artefatos de representação do conhecimento. E também, nessa questão que eu apresentei aqui, em específico, pensar conforme a ciência do observado, né? Pensar conforme um indígena, o que um indígena, digamos assim, leria ao abrir os nossos livros, os nossos artigos científicos, aí as nossas formas de representação. Hugo, obrigado, Hugo. Hugo está comentando aqui, brincando com a Espinosa, o que pode uma tal teoria? Hugo, dentro das nossas experiências teórico-etimológicas, né? Teoria nada mais é do que um discurso sobre Deus, né? Um discurso sobre Teo. Então, toda teoria deriva de uma tentativa de religar-se com Deus, né? Isso é uma perspectiva clássica ocidental que o positivismo tenta esconder, mas chega até a filosofia. Diga aí, Rodrigo. Oi. Agora, tudo bem. Era só uma questão do dispositivo. Ótimo, era problema do computador mesmo. Eu estou compartilhando aqui, Rodrigo, o nosso texto, uma parceria dos três, que foi publicada na Suécia, né? Gustavo, Rodrigo e Vinícius, e aqui a base do artigo dos biobancos. Na verdade, esse é o primeiro, nós depois com o Vinícius. E o Rodrigo é um especialista em biobancos, né? E a gente tem uma discussão importante, né, Rodrigo, sobre o modo como essas populações são invadidas, seja por uma linguagem, a questão da classificação, seja pela própria demarcação agora da classificação genética e da retirada desses elementos do seu direito, do seu etos de ser ou não ser representado pelos ocidentais, né? A gente queria só te escutar um pouquinho sobre o estudo dos biobancos, como que esses biobancos hoje guardam registros de populações do mundo todo, né? Você estudou especificamente Grã-Bretanha, foi isso? Exatamente. UK Biobank. Bom, posso começar, Gustavo? Vai lá. É, primeiramente queria agradecer o convite. O convite foi feito pelo Gustavo, mas tenho certeza que foi ideia do Vinícius. Mas, biobancos realmente não são um termo muito conhecido, até muitos profissionais da saúde não conhecem, é algo muito próximo da área da medicina, e são basicamente lugares que guardam amostras de seres humanos vivos. O que seriam isso? Normalmente, amostras de sangue, urina, pode ser tumores, e o objetivo desses biobancos é realizar pesquisas com essas amostras, né? Essas amostras, basicamente, quase todos os biobancos derivam o DNA dessas amostras. E qual é a justificativa de existência dessas instituições? É uma justificativa financeira. Eles alegam que é muito mais fácil, por exemplo, coletar dados de 10 mil, 100 mil pessoas. Aí, aquilo pode ser utilizado para uma pesquisa que utiliza 500 pessoas, uma que utiliza 2 mil pessoas. E as amostras, um indivíduo pode servir para vários estudos. Uma parte vai para um estudo, outra parte vai para outro estudo, até que aquela amostra é toda extinta, né? Porque, conforme você analisa, aquela parte analisada é descartada. E o que me atraiu nesse sentido, nesse estudo, foi que... Eu sou formado em biblioteconomia, tenho mestrado, sou regresso do TPGCI, do IBICT. E essas instituições são muito semelhantes a bibliotecas. É como se cada amostra fosse um livro. E, a partir daquele livro, de uma pessoa viva, totalmente diferente do Museu do Cairo, que está cheio de múmias, você extrai uma narrativa sobre aqueles indivíduos. E o grande perigo dos biobancos é justamente esse. Uma coisa é coletar. Como eu estudei, estudei o meu... O meu objeto de estudo foi o biobanco do Reino Unido, que é o maior do mundo ocidental, né? A China tem bancos maiores. E, na verdade, eles só estudaram a população britânica. Mas, o perigo dos biobancos é justamente quando se estuda populações menores. Pode ser um grupo indígena, pode ser imigrantes dentro do próprio Reino Unido, como aconteceu. Os ditos informes, né, Rodrigo, que o Vinícius deu aula hoje pergente, né? Exatamente. Os marginalizados e acentuar essa marginalização. Eu não consegui trabalhar isso muito bem na minha pesquisa. Mas, tinham estudos desse... U.K. Biobank, né? Que, a grosso modo, diziam assim, pessoas do sul da Ásia têm mais disposição de desenvolverem diabetes. Então, nunca era a partir do branco, nunca era a partir dos povos europeus, que tem uma característica também dos biobancos. A maioria deles, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos é diferente, mas os biobancos, eles são voltados para uma nação. Então, existe o biobanco da Estônia, o do Reino Unido, o da Suécia, que é o maior de todos. Na Alemanha, é um consórcio, mas são quatro ou cinco instituições estudando sempre uma população alemã, sueca. E, evidentemente, estudando os imigrantes, os descendentes de imigrantes, e podendo até fortalecer essa marginalização dessas pessoas não europeias. Eu só precisava complementar aqui com uma informação nova. Minha pesquisa terminou em 2016, eu li isso em 2019. Mas, atualmente, quem está mais à frente no sentido de quantidade de amostras é a China, muito por causa de um interesse do Estado chinês. E uma região da China, a oeste da China, mais próxima daqueles que estão, tais de que estão esses países da área central, é uma área considerada como rebelde pelo Estado chinês. Estão acontecendo vários aprisionamentos lá. E a novidade, que foi publicada há poucos meses atrás, é que eles estão criando biobancos de N, de moradores da região. E com o DNA, com a leitura do DNA, eles conseguem derivar como seria a imagem desses seres humanos. Era, basicamente, fazer uma foto dessas pessoas. E, no caso, eles geram fotos das pessoas que eles conseguiram pegar o DNA. Só que a viagem é você filmar um criminoso e, a partir dos parentes, conseguir identificá-lo. Que loucura. Que loucura. Eu acho que tem tudo a ver com o que estava sendo falado. Eu li isso numa extensa matéria no New York Times. Meu Deus. Imagina os nossos direitos de silenciamento, de não participação, totalmente atravessado diante desta invasão do controle e das possibilidades de financiamento, de circulação em moeda, de capitalização desses dados e metadados genéricos. E, como nós sabemos, as populações marginalizadas serão as mais controladas e transformadas em objetos e informes, como o ministro destacava. E a filosofia, uma espécie de antifilosofia clássica da informação que nós fizemos nessas três horas aqui de debate, nos abriria um caminho. Eu vou postar aqui o outro trabalho nosso, que foi o trabalho com essa reflexão feita junto do trio aqui em debate. veio em duas fases. Esse foi o da Suécia, a filosofia da informação com aplicação ética da epistemologia social, com o Rodrigo Bozzetti, o Vinícius Menezes e com a minha autoria. Esse, especificamente, foi o que a gente publicou agora, no ano passado, fruto dessa reflexão nossa que toca a experiência de pesquisa do Rodrigo, sobre orientação do PPGC e BIC de UFJ, da professora doutora Regina Marteleto, né, Rodrigo? Exatamente. E o do Vinícius Menezes, de doutorado e do estágio pós-doutoral desdobrado, sobre orientação, supervisão da professora Rosali Fernandes de Souza, que aqui está conosco. Queria agradecer, começar a finalizar o nosso debate, aos colegas que aqui estão até esse momento, a Ercília, a Fernanda. A Fernanda destaca aqui que no contexto dos indivíduos autistas, o sequenciamento genético se tem mais comentado atualmente. Necessário, apesar do debate ético sobre os laboratórios, também cultivam células neuronais. Obrigado ao Vicente, o comentário sobre os biobancos, né, Lá vem as biovacinas marcadoras, exatamente. E agradecendo, então, a presença de todos vocês nessa experiência do curso da Escola de Inverno. Muito obrigado, Rodrigo, por aceitar a participação de Última Hora Nossa, o convite de ontem, né? Eu agradeço. Muito obrigado pela parceria de agora e de longa data das nossas utopias, né, das nossas utópicas. e deixo a palavra com você, Vinícius, para encerrar, despedir também do pessoal e depois eu faço a propaganda da Escola de Inverno do que está por vir. Então, agradecer, né, a presença aí ilustre do Rodrigo no nosso curso. Agradecer a todo mundo que ficou, né, que se predispôs a ouvir. É um trabalho, é um trabalho, assim, especificamente esse meu que eu apresentei, é um trabalho difícil, né, porque lida com o nosso preconceito também, com o nosso, com o nosso perspectivo, esse conceituar de ver o mundo de uma maneira, enquanto isso aí está implicitamente envolvido com certos tipos de discriminação e etc e tal, né. Então, é um trabalho paulatinho, né, a gente vai construindo aos poucos com cuidado também, porque a gente está falando sobre populações fragilizadas, né, de um ponto de vista dentro da universidade. Então, foi difícil, né, fazer, mas a gente caminha, assim, e vamos tentando, sempre com o diálogo aberto, continuar nossas pesquisas, nossa utópica aí, você viu aí que eu botei um monte de armorial aí, né, na aula. Exato. Aí, então, é isso, eu gostaria de agradecer, especialmente a professora Rosali, né, que me recebeu, todos que conhecem a Rosali, é inerfável, né, como diz a filosofia ocidental, é sem palavras. Agradecer muito a acolhida e seu convite também, né, assim, método Glauber Rocha, vamos fazer e dar um amarre, um espectro de discurso de Cassi Rea Krenak e vamos fazer. Então, agradecer a todos e estamos aí. Muito obrigado. Alimateia, saudades, prazer te encontrar aqui. Muito obrigado, né, Adinar, grande amiga, Rayane, Tawana, obrigado, Suzana, Fernanda, mais uma vez, Jean, Lembramos, então, que na, hoje nós estamos no dia 15 de julho, amanhã tem o segundo módulo do curso O Espírito dos Nautos Sergitos de Informação, de Arthur Coelho, Bezerra e Rodrigo Moreno Marques, professor da UFMG. Nos dias 22 e 23, nós temos os cursos Ética, Razão e Liberdade, Contribuições de Hegel, no Combate à Desinformação, do Mark Schneider. Na semana que vem já, 14 e 15 de julho, Filosofia da Linguagem de Ciência e Informação, e Investigações Epistemológicas, com Luciana Gacioso, da UFSCar, e comigo. Depois nós temos a Informação Imaginária e Simbólica, um catálogo indisciplinado dos sonhos na epistemologia informacional, comigo e com Cláudio Paixão, professor da UFMG. E temos também gráficos, pandemia e visualização de dados, cientométricos, nos dias 28 e 30 de julho, com o Fábio Cástro Gouveia, professor do PPGC e VIXO-FJ, e pesquisador da Fiocruz. Esses cursos são gratuitos, livres, abertos, e ficam gravados neste canal. Convido vocês a assinar, quem não assinou ainda, é o canal do PPGC e VIXO-FJ, dentro da nossa efemérgica, comemoração dos nossos 50 anos de ciência e informação em América Latina e Caribe. Muito obrigado, pessoal, por todas as palavras aqui, o nosso agradecimento, a nossa alegria de encontrá-los. Abraço, Cláudio, que está aí na área, que daqui a pouco está conosco, do lado de cá, com o ministério do curso. Renato Fabiano Matheus, quanto tempo, Renato? Saudações. Eu te vi no curso do Arthur e do Rodrigo hoje. Grande abraço a vocês, e nos vemos amanhã com o Arthur, e na sequência com os demais cursos da Escola de Inverno. Agradecimento ao Bêncio, seu abraço, Rodrigo. Um abraço, obrigado. Obrigado.